O Brasil pega fogo. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Mais ou menos bem, né, Rodolfo Lago? Tá difícil até de respirar aqui nessa Brasília. Vocês aí que estão do outro lado também devem estar sofrendo isso, cada um nos seus estados, mas quem está em Brasília sabe disso melhor do que ninguém, porque a gente tem respirado fumaça. Fumaça de queimadas, só pra vocês terem uma ideia. O Parque Nacional de Brasília, que é um lugar belíssimo, imenso, foi consumido em chamas, virou cinzas. Agora o fogo já está controlado depois de uma batalha longa dos brigadistas e também do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E só pra vocês terem uma ideia, o DF registrou em apenas um dia 144 focos de incêndio. É muita coisa, Rodolfo Lago. E isso, claro, alerta todo mundo. Não é à toa que neste dia de hoje, às quatro e meia da tarde, está convocado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma reunião com o chefe dos poderes da República. Foram chamados os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República e também o presidente do Tribunal de Contas da União. Eles querem fazer uma reunião conjunta, onde vai estar presente, segundo a informação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, também o chefe da Casa Civil. A ideia é fazer uma força-tarefa para tomar alguma atitude diante ao que está acontecendo. O fogo está acabando com o Brasil, Rodolfo Lago. É, é realmente uma situação muito triste e muito perigosa. Quer dizer, o que se viu ontem aqui em Brasília foi, de fato, assustador. O fogo do Parque Nacional se alastrando, chegando muito perto das casas das pessoas, especialmente ali no setor militar urbano, no Noroeste, o fogo realmente se alastrando de uma forma assustadora. Agora, isso não acontece somente aqui no Distrito Federal, tem acontecido no Brasil inteiro, queimadas por todas as partes, incêndios por todas as partes. Muitos deles, ou a grande maioria deles, feitos de forma criminosa, em processos errados, equivocados, de manejo com fogo e outras situações mais graves ainda do que simplesmente um manejo descontrolado. Então, é de fato muito grave, Alexandre. E aí o Lula chama essa reunião, porque, na verdade, e aí a gente volta aí para o nosso tema tradicional, isso de um problema ambiental gravíssimo está se tornando para o presidente Lula um problema político e um problema econômico, Alexandre. É um problema econômico que pode, de fato, atrapalhar muito o projeto do governo Lula. Porque se você tem todo o seu recurso destinado a um determinado projeto e você tem que começar a desviar parte desse recurso para as questões climáticas, e falando de Brasil, nós estamos num país continental, é muito dinheiro, é muito recurso. Sem contar que o presidente Lula sofre o impacto da política que diz que ele não está sendo tão responsável. Porque começa a se comparar o governo atual com o governo anterior. E você tem esses números, mas só para dar os números atuais, Rodolfo Lago, que já são muito grandes, só neste ano de 2024, quase 12 milhões de hectares foram queimados no território nacional. Só no mês de agosto, foram 5,65 milhões de hectares. Isso representa quase 50% de tudo que foi queimado em 2024, só em um mês. E isso realmente, Rodolfo Lago, acaba levando àqueles comparativos que a gente sabe muito bem que existem no governo que está hoje com uma oposição que é praticamente polarizada também em 50%, você sempre tem comparativos que são feitos com o governo atual em relação ao governo anterior. Você tem esses números também. É, pois é, porque esse aqui é o grande problema, é a grande dor de cabeça para o presidente Lula. Por quê? Porque há uma mudança bastante grande com relação ao discurso que se faz em torno da questão ambiental, né? Quer dizer, você vinha de um governo, governo Jair Bolsonaro, onde havia uma espécie de negação do aquecimento global, da crise ambiental, que isso daí não era um problema, que isso daí não era a culpa do homem, era uma questão da natureza que não era para se fazer nada, e agora você tem um governo que tem, pelo menos no discurso, uma preocupação ambiental grande. Agora, o grande problema é que com essa situação atual, os números estão próximos aos do governo Bolsonaro, e aí fica muito difícil para o Lula sustentar o seu discurso se os números ficam próximos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o pico das queimadas no governo Bolsonaro, que foi em setembro de 2022, foram 41,2 mil focos de queimadas naquele mês de setembro de 2022. Agora, em agosto de 2022, de acordo com o INPE, agora em agosto de 2024, perdão, de acordo com o INPE, já foram 38,1 mil focos de incêndio pelo país. Então, números muito próximos, fica realmente muito difícil para o governo Lula, ficar justificando uma situação dessa com discursos tão diferentes. E aí, Alexandre, só completando, há a questão do impacto econômico, não apenas na questão orçamentária, mas o impacto inflacionário. A gente vai ter a reunião do Conselho de Política Monetária agora recentemente, e o boletim Focus, que é um boletim que o Banco Central faz, uma pesquisa que faz ali junto ao mercado financeiro, o boletim Focus indicava uma possibilidade de subida da inflação, justamente por causa desses problemas climáticos que podem afetar as safras. E aí, o que é que pode vir a acontecer nessa próxima reunião do Conselho de Política Monetária? Um novo aumento da taxa de juros. Então, é um problema político e econômico para o governo Lula. Na verdade, essa subida já é dada como certa, Rodolfo, inclusive já se coloca até o patamar, vai ser 11,25. Seria uma subida de curto período, ficaria até o final do ano apenas, mas também leva em consideração a questão dos Estados Unidos que na reunião que também fará lá do Fed, já tem uma tendência praticamente definida de queda dos juros nos Estados Unidos, o que acaba impactando conosco. Agora, outro impacto que tem também do ponto de vista político, Rodolfo, com relação às queimadas e ontem já suscitou reclamações por parte da bancada ruralista ou a bancada do agronegócio no Congresso, é se colocar também nesse setor parte da responsabilidade com relação aos incêndios. Porque estão se falando que muitos desses incêndios estão sendo feitos de forma criminosa. Inclusive, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente diz que no caso da Amazônia, não no Centro-Oeste, são casos diferentes, mas que no caso da Amazônia, quando se faz os estudos e se pesquisa os locais, é coincidentemente visto que são locais que logo após se transformam em pastos para gado. Portanto, é uma queimada também que aproveita o momento da seca para devastar parte da floresta e logo após, não tendo floresta, daquele local se faz um pasto. Já com relação ao Centro-Oeste, não se está colocando essa responsabilidade no agronegócio. Inclusive, se há uma responsabilidade sendo colocada até em pequenas lavradores ou pequenos pecuaristas ou até pessoas que nos seus quintais de casa, sem ter uma noção de educação ambiental, resolvem colocar fogo no seu lixo. E esse fogo, com o vento, com essa época tão seca, acaba levando a chama para outros lugares. Então, há vários focos que têm razões diferentes, mas na questão política, o setor do agronegócio já está preocupado até porque foi colocado o dedo para cima dele. É, pois é, então realmente é uma situação complicada, uma situação grave que está afetando a nossa saúde, está afetando a nossa vida, mas afeta a nossa vida e a nossa saúde também de forma indireta, porque vira um problema político, vira um problema econômico, enfim, é uma grande crise, essa crise ambiental que a gente está passando. É, não é fácil de ser administrada, de qualquer maneira tem essa reunião hoje. Vamos acompanhar aqui de Brasília o que sairá dessa reunião e, claro, as ações que virão após aí. E aqui a gente vai encerrar hoje este conteúdo de hoje, inclusive com a garganta bastante seca e ressecada, agradecendo a vocês a audiência. É isso aí, gente, deixando o convite importantíssimo para nós. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto